Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar mais alguns assuntos e novidades bem bacanas do jogo, afinal, né, hoje teve atualização massiva, né, como sempre, aí tem alguns assuntos bem bacanas para serem discutidos com vocês. E pra começar eu já quero mostrar 4 novas skins que foram vazadas agora há pouco, tá? E eu não tô falando de algumas skins que eu mostrei no vídeo postado mais cedo, né, que foi vazado nos arquivos, bonitinho, e sim de 4 novas skins que estavam criptografadas pela Epic, mas agora há pouco, né, os leakers deram um jeito e vazaram pra gente mesmo assim. Uma delas é a skin do Will Smith, isso mesmo, o Will Smith vai chegar no Fortnite. Só que um detalhe, como essas skins, né, estão sendo mais protegidas pela Epic, elas foram vazadas somente no lobby, tá? A gente não sabe o nome, nem a data de lançamento, né, e muito menos a raridade. O nome, né, não importa muito, mas a raridade é importante, né, porque a gente sabe, né, quantos e-bugs vai custar na loja. Então, tanto o Will Smith, né, como as outras 3 skins que eu já vou mostrar pra vocês, a gente não sabe, né, se vai ser lançado, tipo, por e-bugs, quantos e-bugs vai custar, se vai ser num pacote, mas enfim, elas foram vazadas já dentro do lobby e já dá pra ver, então, né, a aparência aí das skins. E o Will Smith eu achei, mano, muito legal, sinceramente, ficou muito fiel, né, ao próprio ator. E eu não sei vocês, mas eu gosto muito dele, né, tanto dos filmes que ele faz, a maior parte dos filmes, pelo menos, eu curto muito. O ator também eu acho muito da hora, tá ligado? Eu não sei se essa skin específico, né, tem relação com algum filme dele que vai estrear no cinema, se tem, eu não tô ligado. Mas enfim, né, tá, então, o Will Smith, né, com sua mochila, que tá ali no lado direito, vai ser lançado no Fortnite, quem sabe, ainda aqui na sétima temporada. Outra skin vazada é o Mordy, exatamente. Esse aqui não foi uma grande surpresa, né, porque o Rick faz parte do Paz Batada, então, era questão de tempo, né, pra outro personagem do Rick e Mordy ser lançado. E o Mordy, né, claro, vai chegar no jogo também. Tá aí, mano, a skin dele, que eu achei bem diferenciada, me lembrou bastante o Meow, né, que fica montado ali num robô e tudo mais, também tem só mochila. E eu, sinceramente, eu preferi que fosse só, tipo, o Mordy, né, o personagem em si, não no robô, né, mas, enfim, como ele é um pouco menor, fizeram ele no robô, tá ligado? De qualquer forma, tá aí, então, né, se você é fã da série, vai ter outro personagem sendo lançado. Vazou essa skin, mas também chamada Jank, acho que é assim que se fala, que pelo que o pessoal tá comentando, tem relação, né, com o Gujimon, que faz parte desse Paz Batada, né, que é o Coelhão lá e tudo mais, Coelhão Assassino. Tá aí, então, esse personagem que eu também achei bem legal, né, tem uma camisa bem da hora, bem destaque ali, com só mochila também, que é um capacete. E, por fim, mas foi vazado essa skin chamada Ninja Wolf. Só que essa skin específica, os Lickers estão comentando que vai ser lançada no próximo clube, tá, no próximo mensalidade, no caso. Então, fique esperto, né, claro que não é 100% confirmado, mas quem sabe, né, se você é assinante aí, recorrente do clube, essa aí, mano, pode ser a próxima skin da mensalidade, beleza? Então, tá aí, mano, os quatro skins, né, que foram vazadas agora há pouco. O que a galera, né, mais hypou, com certeza, foi o Mord, né, e também o Will Smith, tipo, o Will Smith foi muito aleatório, tá ligado? Eu não imaginava que o Will Smith, simplesmente, do nada, ia chegar no Fortnite, né, pelo jeito vai acontecer. E como elas foram vazadas agora, o meu palpite é que todas as quatro skins vão ser lançadas ainda aqui na sétima temporada. O Mord é quase certo, né, porque o Rick faz parte desse Paz de Batalha. Então, fiquem espertos, né, assim que tiver mais informações, né, sobre o preço das skins, data de lançamento e tudo mais, é claro, que eu vou estar compartilhando com vocês aqui no canal, ok? E, manos, como todo mundo sabe, né, hoje lançou o modo Impostores, né, o famoso modo aí do Among Us. E esse modo, pra quem não sabe, você consegue muita experiência. O pessoal, né, tá conseguindo cerca aí de 20 mil de XP toda partida. Então, se você jogar uma hora seguido, por exemplo, desse modo, você consegue, manos, praticamente, 100 mil de XP em uma hora, o que é muita coisa, tá ligado? E se você gosta do modo, né, claro, vale muito a pena, porque além de você se divertindo esse tempo, você upa sua conta bem rápido. Tá aí os métodos, né, que você consegue XP no modo. Você consegue, né, fazendo basicamente tudo, jogando partida, minutos jogados, partidas completas, completando tarefas, você vencendo, né, a partida, você também eliminando agentes, né, sabotando, né, se você é um impostor no caso. Então, tá aí, né, se você é muito fã de Among Us ou se você curtiu esse modo, aproveite. Além de você se divertir muito, né, já que é um modo por tempo limitado, você pode, né, upar bastante aí sua conta, aí aproveitar, né, enquanto o modo está disponível. E pra quem não viu, manos, a Epic fez um trailer muito da hora pro lançamento desse modo. Se você não viu, eu vou estar colocando no final do vídeo, beleza? Então, se você quer assistir o trailer, fica até o final aí, que o trailer tá dublado, tá muito da hora. E, rapaziada, hoje foi anunciado pela Epic a volta da Semana Selvagem, tá? E vai começar, então, né, pela Semana Furtiva. Olhem só, a invasão está chegando à conclusão climática, com novas táticas sendo empregadas toda semana pra virar o jogo. A partir dessa quinta-feira, todas as pistolas e rifles de assalto a partir do nível épico e todos os rifles de precisão de ferrolho serão substituídos por suas variantes furtivas. Pistolas com supressor, rifles de assalto com supressor e rifles de precisão com supressor. Para evitar serem vistos ou ouvidos, como contramedida, os alienígenas vão adotar mais disfarçadores em toda a ilha. E, para acompanhar a tendência, mais vendedores vão oferecer serviço de disfarce de objetos. Combine a furtividade de um disfarce de objeto, a letalidade de um rifle de precisão com supressor, e o inimigo nem vai saber de onde veio o tiro. Então, nessa quinta-feira, já vai mudar o estilo dos modos casuais, lembrando que isso não afeta partidas competitivas. A gente vai poder encontrar mais disfarçadores pelo mapa, e todo o rifle e pistola épico vai ser agora com supressor, e a sniper também vai chegar com supressor. Lembrando, claro, que essa Semana Selvagem dura apenas uma semana, mas a Epic Games também já anunciou que vai ter outra Semana Selvagem aí já chegando em seguida, tá? Olhem só, pelo comportamento dos alienígenas e da O.I., parece que isso só está começando. Até o fim da invasão, toda quinta-feira, uma nova Semana Selvagem terá início, trazendo uma tarefa lendária em etapas que vai fazer você repensar suas estratégias. Então, essa quinta-feira vai durar até a próxima quinta, e depois começa outra Semana Selvagem, e assim por diante, até o final da temporada, vai estar cheio de Semana Selvagem com vários temas diferentes, lembrando mais uma vez que o primeiro tema vai ser da furtividade, beleza? E pro pessoal que gosta de saber das tarefas antecipadamente, amanhã vai ser liberado as tarefas lendárias da Semana Onze, que vão ser as seguintes, uma delas para você ir até um orelhão para receber ordens da Sloane, né, de novo, pescar peixes em locais de pesca, 5 no total, coletar uma lata antiga de comida de gato na toca do gato ou no penhasco preiano, coletar um vaso de flores no Lago da Preguiça, coletar 250 de madeira, e para você falar com o Joey. Aparentemente, né, tarefas bem simples, mas lembrando, né, que amanhã, se você tiver alguma dificuldade em fazer, eu vou trazer, né, vídeos dando dicas, né, para resolver as tarefas mais complicadas, essas aí, né, de você coletar lata antiga, coletar vasos, né, geralmente o pessoal tem mais dificuldade em encontrar, é claro, eu vou estar trazendo vídeos, né, dando dicas para vocês completarem o mais rápido possível, então dá uma passada aqui amanhã se você tiver dificuldade em fazer algumas das tarefas, ok? Mas então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha, então, né, da volta da Semana Selvagem, né, trazendo um tema diferente aí, né, nos modos casuais, e também, né, o que você achou aí do modo impostor, se você curtiu, né, aproveita o modo, joga bastante, afinal, né, o modo bem diferente lançado agora, né, no mapa também do modo tem muitos easter eggs, que eu já postei um vídeo mais cedo, né, mostrando todos os detalhes aí do mapa, também muito interessante, e além disso tudo, né, claro, você consegue muito XP para upar bastante seu nível, até o final aqui da sétima temporada, e não esqueça também de mandar o vídeo, né, para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, e também, né, saber quatro skins que vão ser lançadas até o final aí da temporada, e o Will Smith vai chegar, o Morty também, enfim, e a vazamentos bem daora aí. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! Tomamos conta de tudo há milhares de anos. Nós, a Ordem Imaginária, enfrentando crise, após crise, sem uma única falha. Mas desde que Jones nos traiu, tudo ficou claro. Ele não estava trabalhando sozinho. A ordem É que